Fala galera o que que a gente ta falando a gente aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Embraceful 2017 galera e isso galera pedindo a vocês deixa o like de vocês aí para ajudar na divulgação de vídeo galera Valeu muito obrigado a vocês que deixam o like aí valeu vamos que vamos aqui vamos pegar aqui a equipe do Flamengo Estou na liderança ali com 65 pontos empatado aí com a gente o Grêmio galera está aqui o nosso ele está a 10 pontos de vantagem aí do segundo colocado Vamos que vamos aqui contra a equipe do Flamengo vai ser um jogo difícil aí contra eles essa aí briga de titãs aqui Bora tentar esse jogo ó tá faltando quatro jogos aqui para acabar o campeonato vamos pegar aqui a equipe do Flamengo Depois vem aqui a equipe do Santos depois vem a equipe do Atlético Paranense e depois vem aqui a equipe do Botafogo Não vai ter jogo fácil aqui bora tentar ganhar esses jogos aí para a gente ser campeão aqui da Série A galera Bora ver que a gente vem jogando bem com essa formação aí então vou deixar assim vamos que vamos aí contra a equipe do Flamengo Vai ser fora de casa clássico aqui contra o Flamengo Fla-Flu vamos que vamos Isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo aí a conta a gente ali começamos bem a 2 a 0 boa galera a gente tá indo bem aqui Eles fazem um golzinho ali com o Everton vai acabar o primeiro tempo a gente tá mal a gente tá mal hein Mas a gente acaba a vitória ali parcial deixa eu ver aqui ó bora fazer uma mudança aqui no meu campo Tá aqui o Gustavo escapa no meu campo na Zaga né tá tudo bem Então vamos que vamos aí para esse segundo tempo 2 a 1 ali pra gente vamos que vamos embora ganhar esse jogo E a 3 a 1 pra gente ali boa galera vamos que vamos Nossa ganhamos conseguimos ali uma boa vitória aí contra o Flamengo estamos aí na liderança do campeonato galera Agora a gente tem que ganhar os próximos jogos aí para a gente se garantir aí na liderança e conseguir esse título ó Cadê aqui a gente vai pegar agora que a equipe do Santos vai ser um jogo difícil contra o Santos Que se encontra ali em décimo terceiro colocado bora ganhar bora ganhar pra eles aí e conseguir aí permanecer aí na primeira colocação do jogo ó Nossos jogadores tem alguns jogadores cansados galera mas não vou mudar porque a linha jogando muito bem com essa formação aí com esses jogadores que estão em campo Então vamos que vamos aí contra a equipe do Santos galera mas primeiro deixa eu dar uma olhadinha aqui se o Gustavo escapa entrou bem Aí ele recebeu uma nota 5.5 ali deixa eu ver aqui o Orijuela também nossa tá mal hein Jogou mal o jogo mas depois entrou melhor então aqui o Gustavo escapa Deixa eu ver Douglas jogou mal também Cadê aqui? Jogou uma nossa nossa jogador jogou mal mas chegou ser uma boa vitória lá Bora que tenta se continuar assim de conseguir a vitória o que importa é isso vamos que vamos aí contra a equipe do Santos Isso galera rola a bola ali começa primeiro tempo ali contra o Santos Estou de olho aqui também no Flamengo aqui a gente vai 0 a 0 Flamengo vai ganhando e a cota a gente ali era aqui a 2 a 0 novamente Agora Maicon ali 7x8 contra 7, 44% para contra 46% a gente está indo muito bem aqui no jogo Vamos que vamos aí para esse segundo tempo deixa eu ver aqui ó vamos fazer alguma mudança Vou tirar aqui o assisto na zaga hein vou tirar aqui na zaga vou botar aqui ó Rodrigo Bercão aqui na zaga Na lateral a gente dá para aguentar mais um pouco Vamos que vamos para esse segundo tempo e a 3 a 0 ali pra gente Bora Grêmio empate o jogo bom Grêmio empatou o jogo ali Agora faz o gol da vitória Grêmio não faz o gol da vitória não É pelo menos ali esconde ficaram no empate A gente está aqui no nosso gol da vitória estamos mais com uma vantagem agora muito mais boa aí do Flamengo Estamos aqui com 47, 71 pontos O Flamengo ali está ali com 60, 66 pontos ali a gente está aí 5 pontos aí de vantagem e é para a equipe do Flamengo Vamos que vamos aqui vamos pegar agora aqui a equipe do Flamengo Deixa eu dar uma olhadinha aqui ó vamos pegar a equipe do Atlético Nossa Atlético Paraná isso é chato hein galera Ele parece que ele ganhou alguns jogos aqui para a gente Deixa eu dar uma olhadinha aqui ó Não o primeiro jogo que ele jogou contra a gente ganhou Acho que não é aqui então que ele é o meu casco Deve ser o braço do Esquivo Só sei que eu me lembro que esse time é muito chato Vamos que vamos aqui vamos pegar agora a equipe do Atlético aí Vai ser fora de casa nosso time não está muito cansado Mas também não estão descansados agora Mas eu vou deixar assim A gente vem jogando bem Estava precisando tirar a Eric galera Vou botar ali Maicon Acho que eu vou fazer isso porque Eric está cansado aqui ó Está muito cansado ali Deixa eu ver que ele jogou Nossa ele vem jogando muito bem os 3 jogos aí Então pensando bem não vou tirar Vou deixar ele aí Vamos que vamos aí contra a equipe do Atlético Paraná O Atlético Paranense vai ser fora de casa na casa deles E isso galera rola a bola ali Começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Atlético Paranense Aqui na Arena da Baixada E 0 a 0 por enquanto O Flamengo vai perdendo ali para o Vitória Pensei que ia ser muito mais difícil Do que tá indo aqui para a gente galera Porque o Flamengo aí vinha jogando bem O Vitória ali vem cá pegando aos poucos aí Mas pelo que eu tô vendo ali eu acho que Eu acho que eu já me considero Eu acho que campeão aí do campeonato Mas não vamos contar a vitória antes do tempo Faltando aqui essa rodada mais ruim Essa penúltima rodada Deixa eu ver aqui ó Bora fazer uma mudança aqui Deixa eu ver no meu campo Até que o Gustavo escapa no meu campo Na zaga não dá ainda para jogar Então vou botar aqui ó Deixa mais um pouco ali E atirar a mina ali A cor da gente ali O Ayrton E a 2 Nossa empatou o jogo Bora mudar então Bora mudar aqui na zaga Vou botar aqui Rodrigo Pecão aqui Deixa eu ver No meu campo Bora botar aqui Será um índice? Um índice aqui Ou na lateral Vou botar aqui na lateral Aqui não Porque ele é ofensivo Então eu não quero mais Não quero mais ofensivo não Vou botar um defensivo Nossa mas não sei que eu tire em Douglas ali Ou Michael Eu vou tirar Douglas então É Michael tá com Overall em Tá com descansa ali Mais 67 Tá com 66 Então vou tirar ali Douglas E pronto As 3 substituição Que a gente tinha Vamos que vamos aí Para essa reta final A gente consegue ali Fazer mais um golzinho 3 a 2 Foi expulsa no jogador DGC aí Conseguimos uma boa vitória aí Agora contra o Atlético Paranense Foi o jogo truncado Olha ó 3 contra É 3 a 2 Foi um jogo muito equilibrado Deixa eu ver Jogou bem aqui Os nossos jogadores Ramon Mendes entrou Entrou mais ou menos O Alito jogou muito bem Boa Eric Eric Não jogou bem Porque também estava cansado ali Mas o Alito ainda cansou mais que ele Agora a última rodada aqui do campeonato E eu acho que já me considero campeão aí A gente tem 5 pontos de vantagem para a equipe do Flamengo galera Então eu acho que é isso aí Eu já me considero campeão aí Ele não tem mais como Alcançar a gente ali Só faltou numa rodada Então já era A gente é campeão aí Da série A Então vamos fazer agora só um jogo aqui Agora contra a equipe do Botafogo Chuveu Bora botar outra formação contra eles galera Porque eles ganham na copa pra gente hein Então vou deixar assim porque ele Bora testar essa formação aí contra eles A gente não foi bem na copa contra eles Então tomara que a gente não leva uma goleada aqui contra eles Eu vou botar alguns jogadores aqui Pra jogar Mas só vou tirar aqui no ataque Vou botar aqui esse Ou não Vou deixar ele aí então Quem jogou bem no último jogo Então vou deixar ele aí Eric Tá muito cansado então vou botar aqui Marco Júnior É só essa mudança aí Vamos que vamos aí Vamos que vamos aí Para a última rodada aí Da série A Isso galera Rola a bola ali Começa o primeiro tempo Começou bem ali 1x0 ali pra gente Douglas E a 2x0 ali Wellington Silva Cadê aqui o Flamengo Vai em 0x0 ali Bora vir aqui ó Bora fazer algumas mudanças Vou tirar aqui Cadê Tá muito cansado aqui esse Wellington Mas última rodada aí Vou deixar ele aí Deixa eu ver Vou tirar aqui na lateral Vou botar aqui Lucas Na outra lateral Esse aqui dá pra jogar No meu campo Vou botar aqui Cadê ó Se Ramon Mendes Bora Quero testar ele aqui Jogando pela esquerda Esse aí Vamos que vamos aí Para esse segundo tempo 2x0 ali pra gente Porque a gente não foi assim Na copa do Brasil A gente faz um gozelho A gente faz mais um ali O rejoelho Bora fazer aqui Uma mudança aqui no meu campo Bota aqui Deixa eu ver Ou no ataque Deixa eu ver aqui Primeiramente É Bora mudar aqui no ataque Não no ataque Temos esse Charleson É Bora mudar aqui no ataque Bom que vamos aí Para esse rastinho do jogo Conseguimos uma vitória O Flamengo perdeu Palmeiras ali Então a gente ficou muito mais ali Com mais vantagem ali pra eles 8 pontos de vantagem Nossa que a gente foi Jogou muito bem a série aí E conseguimos essas vitórias Bora ver agora A gente vai receber algumas propostas Pra acabar aqui o campeonato Mas eu não vou pra nenhum clube Vai ter um mundial de clubes galera É mesmo Tá esquecido em Então galera Eu não vou fazer esse vídeo Agora Esses jogos agora Vai ser no próximo vídeo Eu vou criar sugestão de vocês aí Do último vídeo Que eu perguntei Contrato ou não Contrato é Terrascaeta aí Pra gente jogar na nossa equipe aí Ó Cadê? A gente vai pegar aqui a equipe aí do Gaitichá 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 Deve ser assim que se pronuncia E ali ó Tem um pai de Munique Contra o Tigre aí É outro jogo difícil Lá também Nessa semifinal Mas vai ser no próximo vídeo galera Então Vamos pegar esse O mundial de clubes aí No próximo vídeo Então galera Vou finalizar as aulas por aqui galera Então esse galera Vou ficando por aqui Me dentejo a vocês Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha Na rede social galera Joga seus amigos E até o próximo vídeo Fui!